Agora vamos partir para as fantasias da Ariel e da Meliel. Você vai costurar também? Não é melhor deixar isso só pra Aririssa? Nada disso. Quero mostrar o meu amor botando a mão na massa. Eu curto fazer doces e escrever cartas à mão. Será que eu ainda não consegui conquistar o Massamune porque no dia dos namorados eu sempre compro chocolates? Galerinha, nesta cena, tudo o que Mikari sempre tentou foi conquistar o coração de Massamune. E graças a uma ideia bem danadinha, ela acredita que teve o plano perfeito. Toma um chocolate de 10 mil ienes. Não, o problema dele não é esse. Ano que vem eu vou tentar assim. Toma um chocolate de 10 mil ienes.